Esperávamos que as coisas fossem melhorar. Isso mesmo, uma pequena melhoria seria o suficiente, como por exemplo, o covil do inimigo desmoronando logo depois de derrotar o chefe final, ou seu amigo morto de repente reaparecendo vivo. Seria bom se as coisas tivessem progredido assim, esse é o tipo de progressão clássica que esperávamos, e não esse tipo de roteiro tão ilógico. Meu Deus, cara! Meu nome é Nekomaru Nidai, eu fui renascido nos rios do inferno. Nekomaru? Você é você? Não importa como você olhe, eu ainda sou eu. Não importa como nós olhamos, isso não é você. O heró? What the fuck, Nekomaru? Como que... Vocês são pessoas estranhas, estão com olhares arregalados. Eu não sei nem como fazer uma voz pra ele robô, vai ser a mesma. Será que vocês se apaixonaram por esse meu corpo robótico com movimentos atômicos? Hahahaha! Sei o que vocês querem dizer, eu vejo isso em seus olhos. Ah... É... Afinal de contas, é uma das minhas habilidades como líder de equipe. Hahahaha! Hã? O que houve? Parece que você viu o fantasma ou coisa parecida. Você... Ei cara! Não assuste a senhorita Sony com essa máscara estranha! Ah... Pode dizer isso, o Kazuhishi agarrou a cabeça do Nekomaru e... Eu já sei! Vamos, tira logo essa máscara! Ah... Kazuhishi, eu não acho que... Ah... Ei! P... Para com isso! Para já com isso, cara! Ei, ei! Hã? Por que eu não consigo removê-la? Espera, quê? Você tá brigando comigo? Puta... Hã? 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 Isso não é uma máscara! Hã? Mas é claro que não é uma máscara! É eletricidade pura! Eu fui renascido através da pura eletricidade! Hã? 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 Ah, meu... Akane! Você tá bem! Mas... Se é verdade que você é o Nekomaru... Então... Isso foi culpa minha, não é? Você acabou em um corpo assim! É tudo culpa minha! Desculpa! Desculpa, Nekomaru! Eu... Eu nem sei como me desculpar por isso! Hã? 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 Não se preocupe! Muita coisa acontece quando você está vivo! Você está muito otimista? Tá tudo bem mesmo? Hã? Hã? Se você ficar se apegando demais a detalhes... Vai acabar com mais cabelos grisalhos! Hey, hey! É... Ridículo como está sobre cada detalhe pequeno assim! Hã? Mas... Realmente é o Nekomaru, né? Você tá de volta pra gente, né? Isso mesmo! Eu ressuscitei nas profundezas do inferno com mil pedaços biônicos! Pum, 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 pum... Como... Como você pode estar bem com isso? Se nem se compara ao meu tapa-olho! Como você pode... Aceitar esse corpo? Pelo menos eu... Estou vivo! Hã? Hã? É melhor estar com vida! Você não concorda? Se ainda estou vivo, eu... Posso falar com todos vocês! Se ainda estou vivo, eu ainda posso lutar! Não importa o que aconteça com o meu corpo! Não importa nem um pouco! Cara... Você é incrível! O Nekomaru está transbordando de esperança! É melhor estar com vida! Eu entendo o que significa Nekomaru, mas... Não importa o quanto tentemos entender... É muito estranho! Isso não é uma novela e nem um filme! É a realidade! Tem como algo inexplicável desse jeito... É realmente acontecer! Não! Ao invés disso... O que isso está acontecendo? Hum... Vem... Fico feliz que esteja tudo bem! Certo? Isso não é importante! Que o Nekomaru voltou com vida para nós! O que é isso? O que é isso? Será que eu estou interrompendo essa reunião tão emocionante? Uau! What the fuck? Monami? Infelizmente foi muito difícil salvar o Nekomaru das garras da morte Mas não sou conhecido como um mago ou psicopata por nada Mas que surpresa! Que mudança radical foi essa? Eu tinha que falar em cima do monocono, sinto muito Parece que foi um pouco dramático demais E graças a isso, eles estão olhando os meus músculos e sentindo inveja Mas se você é um robô, como você consegue pensar? Será que é por causa de alguns programas instalados em você? Então, o que fizeram com a sua consciência? Seu tolo, quantas vezes eu tenho que dizer para não se preocupar com pequenos detalhes? Não importa a minha forma ou a aparência Eu ainda sou o Nekomaru Nida! Não, me diga que ele vai passar o resto da sua vida com suas novas habilidades Esse tipo de reação... Eu diria que você está ciente de si mesmo Então, essa tecnologia é incrível! Eu não sabia que existia algo assim O que o Playbell considera avançado não é nada demais para mim Você acredita que a tecnologia de ponta só está presente em universidades ou laboratórios? Está muito enganado! Os avanços realmente existem! Onde você pode transmitir esse talento! Então, isso é coisa sua? Realmente, como você pode ser tão bom nesse assunto? Ah, me dá aulas, por favor! Para de admirar ele! Maldito brinquedo de pelúcia, idiota! É bom mexer com o corpo das pessoas! Espera! Se você atacar o Monokuma, você vai... Como se atreve a me desafiar novamente? Você realmente se parece como o homem das cavernas! Dessa vez, você não escapa! Será atingida com o meu Monokuma bazooka! Ué, o quê? De novo? Não! Pelo... Ah, não, cara! Akane, qual é o seu... Ai, meu Deus! Mais uma vez... Eu não acredito... O mundo tremia e... Tudo se transformou em um... Tom... Branco... Meu Deus, eu não acredito... Por quê? Como se o impacto tivesse explodido o ambiente e até mesmo o som... Eu juro... Se o Nekomaru tiver... Tudo que estava completamente... Branco... E naquela brancura... Eu ouvi uma voz novamente... Ah, ah... Nekomaru! Ai, não, de novo não, cara... What? Holy shit! Ok! Agora, Silvio, em vantagem nesse corpo! Mano! Isso foi demais! Tá falando sério? Ele foi atingido por essa explosão e nem sequer teve um único arranhão! Incrível! Ele realmente é um verdadeiro robô! Ei, você pode me deixar desmontar você? Você pode me deixar desmontar você para ver o seu interior? Não! Muito obrigado! Se eu for desmontar, eu acabarei morrendo! By the way... Eu acho que eu tenho que lhe dizer isso, então... Mesmo que ele seja o robô agora... Se Nekomaru for morto, então ainda conta como um assassinato, ok? Of course! Claro que também é possível o Nekomaru assassinar alguém ao invés disso! Não diga coisas idiotas! Isso nunca vai acontecer! Bem, com tudo isso em mente, aproveitem a viagem escolar mortal juntos! Mais uma vez! Espero que possamos nos dar bem! Cara, dá pra parar de gritar? Sua voz tá doendo na garganta do teus? É impossível! Vai demorar um pouco antes de poder processar mentalmente isso! Ahm... Ahm... Nekomaru nunca mais vai retornar da sua forma original! Se for o caso, será um grande fardo para o Nekomaru! Eu acho que não gostou, Sônia! Ei, ei! Não é como se eu tivesse renascido como um monstro! Eu sou apenas o robô agora! Certo? Hum... Desculpe, mas... Eu não consigo ver nenhuma diferença! É... Eu concordo com a Shack! Bem, apenas considera isso uma pequena promoção! Transformar em robô um dos personagens principais fez um mistério normal se virar um mistério de ficção científica! E essas reivindas voltas são feitas no estilo cyberpunk! Cyberpunk 2017 com o Ken Reeves! Sim! Você está destruindo totalmente o Genelus! E o Ken Reeves ficou muito bem naquele jogo! Mano, por que você está com essa voz? Bem, e daí? Desde que seja divertido, está tudo bem! Ai, meu Deus, monocoma! Como eu te odeio! Mas eu amo te dublar! Enquanto escutávamos a risada turbulenta do monocom, a POCO! Mais uma vez fui forçado a aceitar! Essa ilha não é o mundo do dia a dia que eu conheço! É um mundo louco, onde o estranho é aceito como algo normal! Causas lógicas, circunstâncias, pressentimentos... Essas coisas não se aplicam aqui! É isso que significa viver em um mundo louco! Capítulo 4 O Super Colegial Robô Sonha com Mecânicas Vida Diária Eu estou feliz pelo Necomaro no fim das contas! Mesmo ele sendo um robô! Na manhã seguinte, nos reunimos no restaurante do hotel, como de costume Cara, a comida de hoje estava incrível! Como desesperado! Como sempre, você come muito! Me sinto relaxado apenas olhando pra você! Ah! Que fofo isso! É impossível... É possível não se preocupar com isso! Não importa como, isso realmente me faz sentir estranho! Não é como algo que vou me acostumar tão facilmente! Ei, ei! Enfim, o que você vai fazer, Mecama... Mecamaru! Ah, meu Deus! Que longe, ele é um! O que eu vou fazer? Sobre a sua comida... Você precisa de algo como... Óleo? Ei, ei! Regular? Premium? Ai, meu Deus! Você é muito fofa, Diária! Ah, ele não precisa de óleo! Ele havia mencionado que funciona por pura eletricidade! Talvez ele use bateria ou coisa assim! Eu posso comer comida normal, tá bom? Especialmente pratos de arroz! Eu não consigo manter meus olhos longe deles! No entanto, eu não estou me sentindo muito bem hoje! Eu não estou com muito apetite! Você está com defeito! Se você me mostrar o seu interior, eu posso consertar você! E então? Não! Não quer dizer não! Eu não quero fanfics com isso! Ah! O quê? Você está aqui também! Sorry! Ah! Desculpe! Não queria me intrometer, mas... Deveria saber que o lugar não é algo como eu possa... Blá, blá, blá... Me embolei nas falas! No entanto, eu só queria ter certeza de falar com você sobre o que aconteceu ontem! O que aconteceu ontem? Aquela pessoa que a Mikann chamou de amor! Eu não consigo parar de pensar sobre isso! E não vai sair da minha cabeça tão cedo! O que? Hã? Sou um maluco por apenas se preocupar com isso! Isso também passou pela minha mente! Mas... Com base em como ela formulou... Então esse é o fim! Finalmente! Agora eu passei para o meu amor! Eu sempre me perdoou! Posso finalmente vê-la! Por favor, me perdoe! Será que ela que vai morrer em esperança? Finalmente vê-la! Era como se... Ela estivesse falando com uma entidade que não existe nesse mundo! Toma bem com o que... Se preocupar! Mais importante! Devemos pensar sobre a fundação do futuro! O nosso atual inimigo! É também conhecida como destruidora de mundos! Que é responsável pela nossa prisão! Então! A nossa maior prioridade é investigar quem está por trás desta organização! A fundação do futuro, hã? Hã? Essa palavra... Futuro... Isso tem algo a ver com... Aquela antiga ruína! Quer dizer... Não há dúvidas de que aquele símbolo na porta da antiga ruína ser uma... Palavra japonês para futuro! Então, nesse caso... Talvez seja melhor investigarmos as ruínas antigas e mais tarde! No entanto... No entanto... Quanto mais eu penso sobre isso, menos sentido é o encontro! Ah! Por que... Por que uma organização que está tramando secretamente acabar com o mundo... Nos faria sofrer assim? Eles... Passaram por maus bucados para nos abduzir e nos trazer para essa ilha! Não é só isso! Eles também tomaram nossas memórias de vários anos que passamos na Hope's Peak! Por motivos que... Estão bem desconhecidos! Fundação do futuro! Destruidores do mundo! Hã? Obviamente tem algo de errado com vocês para acreditarem em algo tão surreal! Ei! Ei! Como se você pudesse falar sobre isso? Eu não sou malata velho igual a você! Mas... Deveríamos nos preocupar com... Mesmo o fato de que tudo está relacionado à Fundação do Futuro! Não é isso mesmo? Como por exemplo... O traidor da Fundação do Futuro que está escondido entre nós! O Climão! Quem será ele? A verdadeira identidade do forasteiro que está escondido entre nós e tentando nos controlar! Eu não vou ser ful! Porém... O Nagito é obviamente o mais suspeito aqui! Até mesmo uma organização infantil com tolice sobre acabar com o mundo! Não aceitaria alguém como eu! Man! Ninguém quer um humano sem valor como eu para juntar-se ao seu grupo! Hã? Mas vocês devem entender esse sentimento, não é? Você acha assim? Isso é o motivo de você não se achar o traidor? Não. Eu não entendo ele, mas... Então... Quem você acha que é o mais suspeito? Eu acho que deve ser o Rajme! What? Hã? Só porque eu... What? Por quê? Bem, ah... Não é comum duvidar de candidato mais improvável! E não é só isso! Você é o único aqui que não sabe o seu talento! Se nós baseássemos em um forasteiro se escolhendo em um grupo de super colegiais... O Rajme seria o mais apto! Então... O Rajme é um traidor? É claro que não! Do que você está falando? Você não deveria omitar seu talento de voz assim, Rajme! Podemos desconfiar mais ainda de você, sabia? Mas é óbvio, isso é culpa sua, Nagito! Parem de brigar, vocês dois! Parecem um bando de crianças! Vocês não acham que brigar entre nós dessa forma é uma armadilha do Monokuma? Hã? Talvez... Está certo! Eu cuido disso! Deixem essa questão... Comigo! O que você quer dizer? Para acabar com essa atmosfera tensa, permita-me lhe mostrar a minha nova função que descobri na noite passada! Nova função? Não me diga o que é! Voar! Você pode voar? Não é uma função tão convencional assim! É muito mais prática! Então... Aí vamos nós! O quê? What the fuck? Testemunhe! Nekomaru está chorando Não, eu não estou chorando Estou pereçoando pelos olhos O meu olho direito fornece refrigerante What the fuck E o meu olho esquerdo fornece chá Mano Que você é? Uma fonte de refrigerante? Eu sei que ficaremos aqui O dia inteiro se continuarmos comentando Sobre coisinhas assim Mas, que diabos o Monokuro estava pensando Quando te deu uma função dessas? Aquele cara, ele com certeza está de zoeira Por que minha voz está assim? Eu ainda não sei Amor, amor O Monokuma só está brincando Com o corpo das pessoas Eu também fui modificada Pelo Monokuma Então eu realmente entendo Como Nekomaru se sente Mas não se entristeçam Você vai se acostumar É surpreendente Como você se habitua Por que que eu tenho que... Não venha se intrometendo Na nossa conversa do nada Ou eu te mate só com ele Estúpida Isso é algo extremamente violenta Para se dizer Para alguém assim Aparecendo agora Significa Você veio nos dizer Que derrotou Outra Monofera Eu me ganhei Você acertou Novamente Você pode visitar Uma nova ilha então Aproveite essa oportunidade Para serem amigáveis Uns com os outros Eu não vou Isso vai ser um saco Ah Mesmo que a gente vá Para a nova ilha Não é como se fôssemos Encontrar uma forma de escapar Não é? Além disso Acho que a oportunidade De ocorrer assassinatos Aumenta cada vez mais Quando vamos para uma nova ilha Então Talvez seja melhor Não irmos Bom Ela tem um ponto Eu não sei Do que você está planejando Seu monstro Mas nós não iremos Vamos cair nessa Isso é Mal entendido Ah cara Mas que chato Apenas fique quietinha E deixe o resto Com o seu irmãozão Eu vou te mostrar Como atrair esses caras Até você Irmãzinha O que você está fazendo Você está agindo Como se fôssemos Aliados Ou algo assim Wait What the fuck What the fuck Mano Isso é muito errado What É um ataque de delícia What the Oh meu Deus Pronto Agora que eu já expulsei A chatinha Quem foi que fez Essa parte do roteiro Special bleeding service Já que vocês Estão desmotivados Vou fazer vocês Ficarem excitados Ao ponto de Nariz sangrar Comparando As investigações Anteriores Eu preparei Uma surpresa especial Bem diferente Dessa vez Surpresa Ou mordeu a isca Eu acho que é verdade Se você quer Que o interno Saia do seu quarto Cenouras funcionam bem O que Que diabos Se importa com isso Anda logo Nos diga Qual é a surpresa É uma surpresa Incrível Não molhem As calças Bem Tudo bem se fizerem Mas só não encostem em mim Sabe Eu preparei Um monte de coisas Para vocês Acharem interessante Da ilha Como por exemplo Pista sobre a fundação No futuro Como por exemplo Partes que podem ser usadas Para fazer um navio Serious? Tá falando sério? News! E também Seus perfis Estudantes Do tempo que passaram Na roupa Spike O que? Então Deem o seu menor Na hora de explorar Se cuidem Por que Por que Não disse amor Amor? O que Devemos fazer? Você sabe Certo? Nossa A única opção É ir Obviamente Não podemos ir Para casa Se conseguirmos Uma parte De navio E eu pretendo Também Se existem Espícias Para a fundação Futura Então Temos que dar Uma olhada É Não concordo Enquanto você Rajmi É claro Que você vai Não é? Se você Ver o seu perfil De estudante Pode descobrir Qual é O seu talento É uma chance De te limpar De qualquer suspeita Certo? Mas é com pessoa Qual suspeita Não pense como se Alguém aqui Duvidasse de mim Cara Entendo Mas Se existe uma pista Sobre o meu talento Eu quero saber O que é Mas pode ser Uma armadilha O motivo da Hope's Peak Ter me escolhido Isso é muito A curiosidade Matou o gato O talento Que possuo Essas coisas Me importam Sem chances Que eu não Estaria preocupado Com isso Parece que você Já está preparado Para o pior Isso significa Que a gente vai Certo? Ai Se todos vão Então Eu irei Acompanhá-los Também Mas também Existe a possibilidade De tomando como Ter feito uma armadilha Então Devemos tomar cuidado Eu não consigo Para de pensar Naquela ruína antiga Que pode conter Pista sobre a fundação No futuro Mas Nós deveríamos Começar a explorar A nova ilha É Monocuma Você conseguiu Cara Somos todos Intrigados Com essa tal Nova ilha Bom Vamos direto Para lá Eu acho Agora Eu só não sei Se Hum É Eu posso deixar Esse pensamento Para depois Porque agora Eu estou de novo No mouse Depois A bateria No meu fone Aliás No meu Controle Está ruim De novo Bom O que eu queria saber Era Nosso pet Ele está em uma boa Situação Aqui Eu tenho medo De ver Mas Eu acho que não tem escolha Não é Por favor Esteja vivo Por favor Uh Shibimi Você está vivo Ok pessoal Agora é sério Eu não fazia ideia Que ele estaria vivo Mas Agora é sério Eu já pedi isso Sem exagero Em sete episódios Tem como alguém Nos comentários Pausar esse vídeo E me dizer Como eu mudo o nome Do meu pet Por favor Eu sei que tem como mudar o nome Eu me esqueço De pesquisar no Google Esse é o meu problema Porque se lembra Nos comentários Ninguém vai me falar Enfim Qual é a próxima ilha É a quinta Eu não lembro A quarta Não Definitivamente Não é a quinta Então vamos para a quarta ilha A monoféria Que se ela bloqueia Nossa ponte Já apareceu Uh Muito mágico Eu venho me questionando Por um tempo mais Como uma coisa Tão patética Como eu não me Consegue derrotar Uma monoféria Não Será apenas perda de tempo Para me questionar Sobre isso É inútil pensar Sobre essas coisas Pois elas são Um desperdício de tempo Ok Então vamos lá Conforme eu atravessava a ponte Eu comecei a ver O cenário Da nova ilha Do outro lado E é uma ilha Uau É como se essa ilha Fosse toda enorme Um grande parque De diversões Parece divertido Incrível Excitante Empolgante Isso faz isso Olha só É Eu não vou mentir Realmente parece Um lugar que um Palhaço Me mataria Casa What? O que que tá arriscado ali? O Sam's House? Essa é a casa da Amoramir Ah, um prédio assustador Que parece não pertencer A um parque de diversões Será que ele é uma casa Mal assombrada? Talvez Por que que tá realmente Cortado, cara? Enfim Ah, vamos entrar A placa no topo do imóvel Com certeza diz Casa do Horror Mas É como se o imóvel Que costumava ser aqui Tivesse sido Convertido em uma casa Assombrada Ou coisa assim Ah, meu Deus Desde que ele Tilou a minha valia mágica O Manakuma Tem feito Muitas mudanças Ao seu gosto Eu fui reduzida Ao papel de uma Criança Indesejada Minha influência Está mais flaca Do que nunca E não é só isso Olha o que ele fez Na minha casa Isso é demais Não há nada De bom nisso Se isso continuar A história Vai lembrar de mim Como uma personagem Que se tornou Uma piada Rua Arrange-me Você estava aqui? Você só anotou agora Não, não é possível Que delírio Da sua professora Achou lá na frente De outros alunos Aquela casa assombrada ali É sua casa Mano Eu juro Sim O Manakuma Continou me intimidando E acabou assim Por favor Volta a falar normal Deveria ser linda Minha casa Deveria ser linda E fofa Eu quero muito Voltar a dublar Ela com R Sério Ah Você não pode Eu entendo que você está orgulhoso Mas você não pode entrar Até os professores têm um lado privado de seus alunos Não podem ver Além disso Além disso Você é um garoto de certa idade Se você entrar Vou me certificar de deixar uma porta um pouquinho aberta Senão minha mãe Se não minha mãe fica lá muito brava O What the fuck Como você O que eu estou dizendo É apenas um cenário Isso Ok Ai meu Deus Cara Eu não iria Pelo amor de Deus Eu aposto que já tem que eu fico com isso De qualquer forma Essa é a casa da Monomi Então É uma perda de tempo com o cara aqui Acho que deveria me apressar ir para outro lugar Ok Vamos sair daqui Muita coisa para explorar Eu acho Ah Castelo Nezumi Não Espera Vamos ver qual é desse castelo Ele parece ser a atração principal aqui Eu queria deixar ele por último Mas Uau Tem ratos Isso me lembra um pouco de Nenoculo Mas Castelo do Parque de Diversões Tem um tema de rato Existem várias coisas diferentes Que eu posso falar desse prédio Mas é melhor What the fuck De novo você O que aconteceu Ah Latos É a única coisa que eu não consigo lhe dar Que se importa Oh 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 Ai meu Deus E você Monoculo Você também Você também não gosta de ratos Não Bom Somos irmãos Afinal de contas Não Ratos não Eu não gosto deles Ah Não Latos não Eles vão mastigar Minhas orelhas Olha o sentido Que esse jogo está fazendo Já desisti De tentar Entender ele Enfim Se vocês querem Que eu entre logo nele Mas tem uma coisa Bem aqui Que eu queria pegar antes Nosso primeiro Monoculo Primeiro monoculo Da saída Na real E agora sim Eu posso entrar É Eu acho que é a única coisa Que tem pra interagir Então Aí vamos nós What Tá trancado Sério Talvez um monte Um monte de ratos Esteja pressionando Contra o outro lado Da porta Eu nem quero imaginar Só de pensar nisso Eu já acho Alívio demais Um ratos Não Pode você escurrar Não Ratos não Eles vão mastigar Minhas orelhas Tá bom Hum De qualquer forma Parece que não podemos Entrar aqui Bem então Podemos ir embora Investigar um pouco mais What Mas não tem literalmente Mais nada pra fazer Além de Conversar com as pessoas Um caso Este Esse edifício É cheio de áreas perigosas Eu sinto Que eu devia dizer Alguma coisa sobre isso Oh Que coincidência Eu estava pensando Era a mesma coisa Eu só queria ir embora Bem não importa O quão chique ele seja Não é nada comparado Com o castelo Da senhorita Sônia Não que eu já tenha visto Mas Um dia eu verei Com certeza Afinal O dela é de verdade A senhorita Sônia É 100% Uma princesa pura Que vive em um castelo 100% puro Não fale com tanta confiança Sobre um castelo Que você nunca viu É Quanto é você gana Eu estive pensando Um mero humano Vai oferecer Sua opinião A mim O senhor Das trevas Fascinante Seu monstro Eu jogarei Seu jogo Desonesto Vamos Me diga Tente satisfazer Meus quatro devas Sombrios Da destruição Aqueles homsters Tá tipo Jake Me pega Eu sou o rei do mundo É É verdade Esses homsters Provavelmente não conseguem Se passar por ratos Não é Então Será que você não pode Derrotar o monocome A monomil Usando seus homsters É Faz bem sentido Eu já te disse Homsters São meramente a forma temporária Deles Ah Uma pessoa qualquer Como você É incapaz de imaginar O que aconteceria Quando eles estiverem Livre de seus farsos Foi o que eu queria dizer Ignorância Horrenda É por isso Que é interessante Conversar Com humanos As vezes Ah Mas a gente não pode Usar então O seu homster É isso Ele deu uma desculpa De farrapada Que não fez sentido Mas eu acho que Ele apenas não quer Colocar elas em perigo É Provavelmente Bom Eu tô você né Comaro What Ei Você tá bem Tem um som mecânico Vindo do seu corpo Não Eu acho que Tá tudo bem Já que ele é um robô Faz sentido que faça Esse barulho Mecânicos agora É Esse som significa Que eu estou Emocionalmente Carregado agora Entendo O seu corpo Faz barulho Desbalizado Nos seus sentimentos Agora mesmo Ativei uma nova função Uma nova função Será que agora Você pode voar Pra casa Você vai voar Você finalmente Pode voar Então Agora Prepare-se Não me disse Que você acabou De soltar um What Ah É sério A clock I'm able to sense The passage of time I don't even need to look At clocks anymore Ok Whether it's training Meals or bats There's no doubt This feature is useful In a variety of situations Mas Mas 6 Chega Deu Deu O que você Cucu Cucu sinais de rádio, para que ele possa atualizar a hora automaticamente em intervalos. Falando em forma simples, é um relógio extremamente preciso. Isso mesmo. É um relógio que nunca fica lento. Foi projetado de uma forma que não pode ser ajustado. Eu me tornei o senhor do tempo. Bem, mesmo que isso seja um relógio preciso, ele não precisava instalar dentro do seu corpo. Do que você está dizendo? Eu nunca mais preciso usar um relógio de pulso. Não existe nada mais útil do que isso. Maldito Monokuma. Com certeza ele está brincando com o corpo das pessoas. É, nem fala. Se você nunca mais precisaria usar um relógio de pulso, eu preferiria ter um relógio de pulso para o resto da minha vida, não meu pulso, do que um relógio enorme dentro do meu peito. Bom, temos uma montanha russa. Era de se esperar. Será que a gente pode nela? Só o tempo vai nos dizer. Eu adoraria. Só para deixar claro. Tem uma montanha russa aqui. Bem, é óbvio que tem, já que é um parque de emoções, mas... Ah, isso é péssimo! Ah, ele está em manutenção! O passeio não está intenso o suficiente ainda. Então eu estou no meio de uma manutenção para energizá-lo como um louco! Eu não acho que você precisa fazer isso. Afinal, não é como se alguém fosse querer montar nessa coisa. É! Eu teria medo de... Vamos! Não diga isso! Eu até preparei uma recompensa para você! Você está planejando nos atrair com um prêmio de novo? De qualquer forma, por favor, aproveite as outras atrações primeiro! Vamos certificar de terminar a montanha com uma manutenção aqui! Por enquanto, é melhor eu voltar para aqui e depois verificar as outras áreas. Ok! O que eu devo fazer? Melhor eu pensar nisso quando chegar a hora. Eu quero ir... Oh, Akane! Você quer ir nisso? Parece um pouco perigoso. Você está em manutenção? Acho que eu devo voltar aqui. Ok! Akane, quais são os seus pensamentos? Por que você está muito mais baixa que o carrinho? Uau! Uma montanha russa! Montanhas russas são a única coisa para ir para o parque de diversões. Não há nada como um passeio de promoção. Aparentemente, ele ainda está em manutenção, mas eu vou ser a primeira da fila para rodar aqui quando ela for consertada. Ok! Então, é isso. Já começamos, já interagimos com tudo e vamos embora. E eu acho que agora... Ah... Não, tem mais coisa. Casa maluca. Eu podia jurar que ela já estava acabando por causa da volta que eu dei. Mas, aparentemente, não! Fiu, fiu! Oi, Naruto! É como um edifício de conto de fadas. Menos o trecho, tá bom? Eu realmente não entendo esse conceito. Que tipo de atração é essa? Ah... Vamos entrar nele, então. Se for que seja um trend, aparece fofa, mas o design o arruinou completamente. Eu não diria que arruinou, mas... Uau! Bem-vindos à Casa Maluca! Ah... Casa Maluca é literalmente nome. Qual é esse trem aqui? Eu estou conduzindo vocês para levá-los todos para a Casa Maluca. E bota, claro! No final, o trem será esmagado com você dentro. Uau! O quê? Então, eu me recuso a entrar nessa coisa. Ah... Você nunca seria capaz de andar nesse trem de qualquer maneira. você sabe. Se quiser ir à Casa Maluca, todos vocês têm que andar juntos nesse trem. Todos nós? Então... Se você quiser tentar ir à Casa Maluca, todos vocês têm que entrar nesse trem juntos. Embora, claro! No final, o trem será esmagado com você dentro! De novo! Ok. Acho que entendi. Isso obviamente é uma isca, mas... Claramente é uma isca. É, nem fala. Mas é melhor eu aceitar isso. Enfim. Eu já decidi. Jamais vou montar nessa montanha russa. Ah, eu acho que já está na hora de voltar para a montanha russa. Já? Ok, então. Tchau, Nagito. Eu vou voltar para a montanha russa, que é mais divertido, eu acho. Ah... Só para ter certeza. Ok, acabaram as coisas aqui. Então, é só a montanha russa e o castelo que a gente ainda não explorou por completo, aparentemente. Então, vamos resolver o problema da montanha russa agora! E a filha, filha! Estão todos aqui! Quer saber, diabo legal? Que a Kankumanokuma... Todas nós vamos ter uma surpresa se montarmos na montanha russa juntos. Monokuma russa... Eu não vou montar isso aí! Eu já te contei! Essas coisas me deixam tonto! Ah, Kazuhishi! Ah! Bem-vindos! O que? Bem-vindos à principal atração desse parque de diversões. A mega... Outra divertida montanha russa! É verdade que vamos ganhar um prêmio por isso. Absolutamente! sim! O que seria esse prêmio? Só pra gente ter certeza antes de deixar isso aí e se arrepender depois. Ah, não! Isso é uma surpresa para depois! Nós realmente temos que subir nisso juntos! Eu já não te disse! Essas suas orelhas são apenas de enfeite! Não! Eu não vou fazer isso! Agora, vai ficar tudo bem! Relaxa! Passei os emocionantes são demais! Todo mundo que gosta dessas coisas sempre diz isso! Mas eu já sei que eles não são nada divertidos! Mas, existe a possibilidade do prêmio ser alguma parte do navio, certo? Isso! Isso pode ser verdade, mas... Uma pergunta... Para onde esse passeio nos levará? Não... Não nos levará a lugar algum? É só uma volta que começa e termina aqui. E qual o significado por trás disso? Mulher demoníaca! Você nunca foi a um parque de diversões! Coitada! Não estou com vergonha de dizer isso, mas... não temos isso no meu país! Entendi! Eu só fui uma vez para um parque de diversões durante minha infância! Mas era um parque de diversões no inferno cheio de demônios devoradores de homens! Existem parques de diversões do inferno! Eu nunca ouvi falar de algo assim! Você vai me deixar te acompanhar na próxima vez que for? Não faça isso, senhorita Sônia! Esse cara tem o hábito de mentir! Meu Deus, coitado do Sona! Ele está perdendo ela muito fácil para o... Meu Deus! A taxa de entrega é o sangue de uma virgem! Eu irei fornecer o seu sangue como tributo! Ah, isso é uma vergonha? Parece que o meu sangue não pode ser usado como taxa de entrega sem chances! Espera aí! Está dizendo que a senhora da Sônia... Eu não acredito! Eu achava que o pessoal daqui era todo mundo... Cara! A Sônia não é tão pura assim... Não que tenha um problema, mas vamos parar com essa perda de tempo! Vamos lá! Que tal andarmos de uma vez nessa montanha russa? Segura aí! Por que temos que andar de uma vez? Nekomar, pode se carregar disso, por favor! Pode deixar comigo! Para com isso! Por favor! Deixa eu ir embora! Me deixa ir embora! E mais, apesar da sua luta desesperada, a Azul foi arrastada para dentro da montanha russa. Todos abordam a super mega divertida montanha russa! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Uma força G-Force! Me parece que todas as escravidas no meu corpo vão voar! Você ainda está com o meu coração? Isso é muito divertido! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tudo bem! Chegamos! Como foi? Não foi divertido? Ah, então, finalmente acabou. Mas isso foi um pouco intenso. Ei, vamos mais uma vez! Concordo! Vamos mais uma vez! Não! Nem pensar! Às vezes, você tem que fazer bonito para a Sônia, cara! É mais importante! Onde está o nosso prêmio? Ah, sim! Certo! Aqui está! O prêmio! O arquivo! O quê? Esse símbolo! Não me diz que... É o mesmo símbolo que estava na porta da ruína antiga! Sendo assim, esse arquivo deve ser o arquivo da fundação do futuro! Seríamos capazes de descobrir quem eles são se darmos isso! Nagito? Nagito? Está tudo bem, seu? Deram uma olhada? Claro! Faça o que quiser! É seu! Nós reunimos em volta do Nagito quando ele recebeu o arquivo. E eu olhei para ele intensamente enquanto ele cuidadosamente virava as páginas. Uou! Espera! What the fuck? A Rob's Peak Academy ironicamente se tornou-se o local da vida escolar morna... Essas são as fotos do... do jogo anterior! A mente por trás do plano trancou os estudantes dentro da academia e os forçou a se matarem. Cara! Isso traz muitas lembranças para falar a verdade. Que nostalgia! os estudantes que foram empurrados para o limite eventualmente atingiram o estado de paranoia elevada. E... foi assim que o assassinato começou. Os assassinatos cometidos por esses estudantes duraram vários dias. Mas a certa altura a cortina caiu de repente. Um grupo de estudantes se uniu e fizeram um contra-ataque contra o mestre do jogo que pagou com a sua vida. com isso os seis alunos que sobreviveram conseguiram escapar da academia. Wait! Ei! Aquelas fotos do lado esquerdo são fotos dos seis sobreviventes. Então o que isso significa? Meu Deus! Ele viu! Por que... Por que ele está nessa foto? Eu olhei onde o Nábito estava apontando e... É ele! Meu Deus! Isso vai ser um choque pra todo mundo! Ele é muito mais magro, como se fosse uma pessoa totalmente diferente, mas... Ele se parece com alguém que conhecíamos. O super colegial herdeiro. Biakuya Togami! Ele parece exatamente como ele. A primeira vítima nessa ilha. O que? Com certeza! Isso se parece com o Biakuya! Impossível! Por... Por que? Essa é a foto do Biakuya! Por que ele está aí? Isso... Isso... Aconteceu dentro da Hobespeak Academy! Cara... Espera! Esses malditos assassinatos realmente aconteceram dentro da Hobespeak! Isso é impossível! Não há como os professores ou a polícia permitirem isso acontecer! Eu também achava isso, cara, mas... No entanto, e se a Fundação do Futuro Destruidores do Mundo foi responsável por dar início a isso? Você quer dizer que aquela organização foi quem assumiu a Hobespeak Academy? Claro que não! Isso é impossível! Mas... Mas quanta tolice! Se o Biakuya estivesse vivo, nós poderíamos saber em detalhes do que estava acontecendo aqui. Mas que pena... No entanto, perdemos nossas memórias, certo? Isso deveria ter sido aplicado para o Biakuya também. Além disso, o Biakuya não disse uma palavra dele ter um passado como esse. Deixe-me dizer isso. Ele foi assassinado antes que pudesse. Então, ele se tornou a primeira vítima antes que pudesse nos contar sobre isso. Ah, talvez era isso que o Biakuya estava planejando falar comigo. Era. Era exatamente isso, cara. Meu Deus! Antes dele morrer... Eu não acredito. Eu queria muito entender essa explicação. Desconfiaram. Pelo tempo da vida de um inferno vivo. Mano! Será que ele estava especificamente se referindo a essa vida escolar mortal? Só pode ser. De qualquer forma, enquanto o Biakuya não estiver mais conosco, não temos escolha se não perguntar ao Monokuma. Ei, Monokuma! Qual é a relação entre a vida escolar mortal da Hope Speak Academy com essa ilha? Ei, eu... A única coisa que eu posso dizer é... É verdade. Que todas as respostas estão em suas memórias de vida escolar que foram removidas. Então, devolva essas memórias de volta pra gente. Não, não! Não, não! A Fundação do Futuro que tirou suas memórias, então... Eu não posso fazer nada em meu estado atual. Independente disso, é imperdoável. Eu nunca vou perdoar aqueles que tentaram atropelar a esperança. Todos eles devem ser destruídos. Ah, isso não está fazendo nenhum sentido novamente. Mas que merda chata! Seja o que for, apenas me deixe voltar pra casa. Onde diabos estão essas partes do navio? Ah, quem sabe elas deveriam estar em algum lugar nessa ilha? O que? Mas, eu procurei nessa ilha uma vez, mas eu não encontrei parte de navio em lugar algum. Não, a casa maluca ainda não foi investigada. Nem ela, nem a casa da Monomi. Será que é pra lá que a gente tem que ir? Bom, base do que eu ouvi. Parece que não podemos acessá-la, menos que todos nós entremos lá, correto? Nesse caso, Casuiche! Ding, ding, ding! Correto! É isso mesmo! As recompensas que vocês não conseguem encontrar ainda estão todas escondidas dentro da casa maluca! Então, essa parte do navio deve estar lá dentro também, certo? Não, não apenas as partes do navio. Se ele quis dizer todas as recompensas, então isso também inclui os nossos perfis da Hope Speak Academy. É, que significa que uma pista sobre o meu talento deveria estar lá também. Ok, eu fui convencido. Pode ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha, mas... Mas... É como se já estivéssemos presos em uma armadilha, então... Pessoal, vamos lá. Vamos tentar ir à casa maluca. mas... Entendo. Isso é realmente bom. A casa maluca é aquele difícil assustador, correto? Mas... não temos outra escolha. Quer dizer, podemos conseguir as partes do navio se formos até lá. E conseguiram os segredos do talento escondido do Rajmi também. Bem, acho que devemos ouvir o Rajmi e ir para a casa maluca também. Parece que vocês já se decidiram. Eu tenho coisas para preparar, então... Eu vou primeiro. Vejo vocês mais tarde. Eu realmente não concordo com essa ideia, mas... Se todos disserem que vão, então... Eu acho que eu não tenho escolha. Eu acho que eu tenho que ir com todo mundo. Mergulhar em uma armadilha é um ato de pura loucura. Isso é o que faz ser realmente interessante. Então eu estou decidido. Ok. Talvez tenha sido um novo mistério daquele arquivo da Fundação do Futuro, mas... Eu estava em pânico. Eu não conseguia ficar parado depois de ser forçado a ver mais mistérios que não faziam sentido. Eu me senti como... Se não me importasse que era uma armadilha. E por causa desse pânico, eu esqueci completamente. As armadilhas do Monokuma são sempre... Muito além da nossa imaginação. Eu esqueci completamente disso. Ok. Então isso vai levar para a casa da Monomia, na verdade, né? Só um trem que leva para lá. Bom, pessoal, no próximo episódio de Dungaronpa 2 Good Bye Despair, nós atraremos na casa maluca. Woo! Woohoo! Então eu vejo vocês lá. Até mais. Tchau. Tchau.